Além da Michelle Goldenfeld, eu quero receber aqui o Daniel Bialski, que também é morador e vai trazer informações lá. Daniel, seja muito bem-vindo, prazer falar contigo. Quais são as sensações que você teve até agora sobre esse ataque que foi conduzido pelo Irã? Bem-vindo. Boa tarde. Eu não estou em Israel, eu estou em São Paulo, mas eu tenho muitos parentes e amigos que estão lá e de fato estão passando uma situação muito preocupante, todos correndo pra se esconder nos bunkers, porque os mísseis foram lançados e além dos mísseis também há notícias que alguns terroristas dentro de Israel e também ali em Gaza estão atacando o exército, então parece que foi uma ação meio que coordenada de todos eles pra tentar de alguma forma executar uma vingança por conta dos contra-ataques que Israel fez nos últimos dias. Daniel, como é que você está acompanhando essa informação? E eu peço desculpas a você porque aqui na nossa cobertura ao vivo os nomes foram chegando pra mim e eu imaginei que você pudesse estar no território. Então, Daniel Bialski tem parentes no local, mas está em São Paulo, de onde conversa ao vivo conosco. E quais são as informações que você tem até agora, Daniel? As informações são que muitos mísseis que foram lançados pelo Irã, né? Israel avançou no Líbano, todo mundo em estado de alerta, todo mundo muito preocupado. Infelizmente, esses inimigos de Israel e de toda a comunidade judaica, eles usam desses artifícios de praticar esses ataques e quando Israel se defende contra-ataque, eles dizem que Israel age de forma desproporcional. Eu só lembro que Israel está sendo atacado desde o dia 7 de outubro pelo Hamas, do dia 8 de outubro pelo Hezbollah e também pelo Irã. O Irã fomenta essa atividade terrorista, o Irã financia essa atividade terrorista e a guerra de Israel não é contra o povo árabe, a guerra de Israel não é contra o Líbano, a guerra de Israel é contra os terroristas. Infelizmente, no Líbano, o Hezbollah se apoderou de grande parte do sul do Líbano e usa aquele território para praticar os seus atos de ataque contra Israel, instalando base de mísseis em escolas, em creches, em hospitais, em instalações governamentais, como se viu nos últimos tempos. O que Israel tem que fazer para se defender e defender a sua população é, infelizmente, destruir todas essas bases, porque Israel vai completar um ano agora, no dia 7 de outubro, que Israel, desde o dia 7, diariamente, vem sendo alvo de ataques das mais diversos lados. Vem do Iêmen, vem do Líbano, vem de Gaza e agora também do Irã. O Irã, que infelizmente, é o grande financiador do terror para o mundo. Daniel, eu peço que você permaneça um pouco conosco, eu quero retomar minha conversa rapidamente com a Michelle Goldenfeld, que sim, é morador, está lá e já estava batendo um papo aqui para a gente entender a situação nesse momento. Michelle, como é que você avalia o envolvimento desses outros países e a possibilidade de outras nações agora serem acionadas para oferecer esse apoio a Israel? O que os moradores de Israel hoje esperam dessas nações que, de certa forma, participam em diálogo e em discurso desse conflito, mas nem todas envolvidas diretamente com ações? Eu acho que Israel aprendeu que ele tem que se defender sozinho, ele tem o apoio, entre aspas, às costas dos americanos, que estão e dizem e renomam toda vez que eles estão do lado de Israel, mas o resto do mundo é meio, assim, água com açúcar. Ninguém quer muito ficar do nosso lado, mas também às vezes falam que, coitados dos árabes, e tentam manejar a situação, como os franceses tentaram fazer um acordo no Líbano e não conseguiram. Então, eu acho que Israel aprendeu as duras penas que é Israel por si, Israel tem o direito de se defender, como o Dani falou, como eu te disse, desde o dia 7 a gente está sendo atacado e a gente tem que se defender sozinho, porque no final das contas Israel é um país soberano, é um país democrático, a gente foi atacado por terroristas, tanto o Hezbollah como o Hamas não são países, e sim terroristas, grupos terroristas, e o Irã, como eu sempre disse, que é a cabeça que financia todo esse terror. Ô Daniel Bialski, como é que você avalia agora o envolvimento de outras nações e também as respostas que têm sido dadas? Porque a gente está falando de uma escalada de conflito que vai completar um ano agora, em 7 de outubro, desde aquele primeiro ataque do Hamas. No teu ponto de vista e de toda a comunidade, há a devida atenção de nações que se dizem parceiras e apoiadoras de Israel nesse processo? Primeiro eu quero te agradecer, porque a Michelle é uma das pessoas da minha família, que eu estava conversando por WhatsApp para saber como ela estava. Ela é minha prima, então eu fiquei muito feliz de vê-la aqui na tela. E a gente estava falando ali no grupo da família, pedindo para que eles deem notícias, porque as notícias sempre chegam para nós aqui no Brasil com atraso. Em relação à tua pergunta, eu acho que alguns países do mundo e os governantes, eles têm que pensar muito bem e refletir de que lado da história eles vão ficar. Se é um país democrático, se é um país que tem princípios, se é um país que respeita as mulheres, respeita as outras religiões, respeita as igualdades, esse país tem que se posicionar contra o Irã, tem que se posicionar contra os terroristas, e tem que se posicionar a favor de Israel, porque Israel tem todo o direito legítimo de se defender. Os Estados Unidos, Inglaterra, França, Argentina e diversos outros países democráticos assim têm se manifestado. Me causa muita tristeza que o Brasil não só não reconheça que Hamas e Hezbollah são grupos terroristas, mas mais do que isso, o Brasil tomou uma posição absolutamente parcial, esquecendo que foi Israel que foi atacado no dia 7 de outubro, que é Israel que ainda tem 101 pessoas sequestradas nas mãos dos terroristas do Hamas, e é Israel que desde o dia 7 até hoje vem todos os dias sendo alvejado por Mises. E a pergunta que eu faço, e se Israel não tivesse o sistema de defesa antiaérea que tem? Como estaria Israel hoje? E se Israel não tivesse todo esse poderio para poder mostrar aos seus inimigos que ele não vai deixar isso sem ter o direito de defender a sua população e de salvar vidas? E se Israel não tivesse toda a inteligência para contra-atacar de forma cirúrgica como tem feito? Israel é um dos poucos países que quando entra em guerra avisa a população dos seus inimigos aonde vai atacar, quando vai atacar para minimizar as vidas inocentes, porque vidas inocentes tem de todos os lados, mas entre esses terroristas não tem nenhum inocente, porque eles pregam o mal, eles pregam o ódio, o que eles querem é a destruição e eles não querem de forma alguma a paz com Israel. Então Israel não tem outra alternativa a não ser se defender e contra-atacar, porque eu estive em Israel diversas vezes, inclusive com a Michelle a última vez que eu estive lá, eu era para ir para Israel na quinta-feira, mas meu voo foi cancelado por conta da guerra e eu sei um pouquinho o que é você escutar uma sirene e ter que correr porque você tem quase um minuto para se colocar num esconderijo, porque uma bomba está chegando e ela pode de fato ceifar diversas vidas. Então eu reconheço o direito, defendo o direito de Israel se defender e não tenho dúvida que as pessoas de bem e os países democráticos, que qualquer um que se colocar na posição dos habitantes ou dos governantes de Israel também o fará e deveria fazê-lo. Olha só que interessante, que coincidência, né? Daniel acabou de contar para a gente que estava tentando um contato com a família dele em Israel para entender se estava todo mundo bem ali por meio do grupo. E a Michelle Goldenfeld é parente do Daniel e também poderia responder de maneira que trouxesse mais segurança para o Daniel e para a família dele que estão aqui em São Paulo. Então a gente acabou promovendo essa ligação e eu tenho até que pedir desculpas a você, Daniel, porque quem estava segurando a Michelle Goldenfeld aqui era eu, no nosso 3 em 1, justamente para trazer as informações lá de Israel. Então, Michelle, por favor, aproveite esse espaço para mandar um recado para a sua família aqui no Brasil. Está todo mundo bem preocupado com vocês. Bom, saudade, Shanah Tovah, manda Shanah Tovah para todo mundo aí. A gente está bem, graças a Deus. Está todo mundo, os pequenos estão em casa, a Eden está na base, mas a gente está bem e já estou preparando a janta de Rosh Hashanah para amanhã. Já estou fazendo o Yor para amanhã. Puxa vida. Que bom. Só para esclarecer, infelizmente, os inimigos de Israel, eles usam dias festivos para nos atacar. E no dia 7 de outubro, era uma festa judaica, que chama-se Enra Torá, que é a festa da Torá, e amanhã é o nosso ano judaico. Então eles estão atacando Israel hoje, devem atacar, continuar atacando Israel, mas tem um princípio também, um preceito judaico, que independentemente de a gente estar numa festa, a gente tem que defender a vida, a gente tem que defender Israel, a gente tem que defender a soberania e a própria existência da nossa comunidade. Então, os nossos inimigos, esses terroristas, eles podem pensar, podem vir atacar, mas eu não tenho dúvida que o governo e todos os soldados, todos esses heróis, e eu chamo eles de heróis sem capa, eles estão lá para nos defender e vão nos defender de forma brilhante. Agora, Daniel, rapidamente, como é que você se sente sabendo que os preparativos estão mantidos? A fé do povo está de pé. Não, e isso, isso é uma coisa que me causa muito orgulho na comunidade judaica, a comunidade judaica, principalmente depois do 7 de outubro, se mantém muito unida em todo o mundo, seja em Israel, seja em todos os países, mostrando que nunca mais vai acontecer um 7 de outubro, como a gente todo ano diz que nunca mais vai acontecer um holocausto. Eu vi alguns discursos que foram feitos de pessoas defendendo o direito de Israel, e todas elas falaram isso, que Israel tem que se preparar para nunca mais ser atacada de forma covarde, como foi atacado pelos terroristas do Hamas, e isso está sendo feito. Fico feliz que os Estados Unidos tenham tomado uma posição agora, uma posição firme de defesa a Israel. Eu vi a manifestação do presidente e da vice-presidente dizendo que Israel tem todo o direito de contra-atacar, e vou mais longe, me causa estranheza, que aqui no Brasil, em alguns lugares do mundo, algumas pessoas têm uma ousadia de defender o Hezbollah, têm uma ousadia de defender o líder do Hezbollah, querendo tratar ele como se ele fosse um presidente de partido político, como se ele fosse uma pessoa que prega a paz. É preciso se recordar que o Hezbollah pratica atos terroristas ao redor do mundo há mais de 30 anos. É um grupo que só se preocupa em praticar violência, violência contra os israelenses, violência contra os judeus israelenses, contra os árabes israelenses, violência contra a própria população libanesa. são pessoas que não medem esforços em fomentar o ódio, de praticar a intolerância. Então, não é possível se ver, como eu vi nos últimos dias, em alguns canais de televisão, pessoas virem defender este terrorista, este líder desse grupo de fascínoras, como se ele fosse uma pessoa de bem, como se ele fosse uma pessoa que prega a paz, como se ele fosse uma pessoa que prega a sobrevivência e a convivência dos povos.